Olá galerinha, vocês querem mais uma dica aí de economia, então vai mais uma aí, mais um suporte de celular feito com garfo, tá gente? Ó, isso aqui é um garfo, vocês só simplesmente vão pegar os dois dentinhos de dentro, tá? E vão com o alicate encurvar ele pra frente e os outros dois de trás vocês vão encurvar pra trás, ó. Os dois do meio vai pra frente e os dois da laterais vão pra trás. Aqui vocês vão deixar um centímetro e vai encurvar, tá vendo? Ó, deixa um centímetro e encurva, tá? E depois aqui você vai encurvar pra cá pra poder ficar o seu celular, ele vai ficar assim, tá? Aqui eu não vou mostrar com o meu celular porque eu tô gravando, mas eu vou mostrar aqui, olha, com um CD, olha, pra vocês verem como é que fica. Pode ser tanto o celular em pé quanto o celular deitado também dá, tá? Me segue pra mais dicas e curta o vídeo.